Então, eu tenho certeza que muitos aqui que estão participando, tanto pelo YouTube, como aqui no nosso link do Teams, já estiveram conosco há algumas semanas, quando inauguramos o processo de elaboração da Agenda Regulatória 2021-2022. Naquela ocasião, a gente estava discutindo a metodologia da Agenda. E agora, algumas etapas foram vencidas desde então, e agora a gente está numa fase de discussão da tomada de subsídio. Abrimos a tomada de subsídio, algumas semanas, e aí o André Ramon vai explicar o prazo até o dia 9 de outubro e tudo que a gente vai discutir nesse primeiro período. E essa etapa da tomada de subsídio é muito importante porque dá oportunidade, pela primeira vez, à sociedade de contribuir com os temas, de fato, os temas que serão tratados nos próximos dois anos na Agenda 2021-2022. Então, antes de mais nada, meu nome é Rodrigo Coelho, sou chefe de gabinete do diretor-geral, e aqui estou acompanhado dessa brilhante equipe no câncer de dizer isso do gabinete do diretor-geral do GDG, que se faz presente pelo coordenador da Agenda Regulatória, André Ramon, os demais membros da equipe de coordenação, Andréa, que vai fazer aí também uma apresentação para nós, e Ulisses, que vai estar aí ministrando, acompanhando as perguntas, e além dos assessores do diretor-geral, o Fabrício e o Luciano, que estão acompanhando. Então, antes de começarmos, só reforçar aquilo que já tinha dito na reunião anterior. O que é a Agenda Regulatória? Então, é uma reconhecida, boa prática institucional que tem como norteador três grandes princípios. Primeiro, a transparência, a previsibilidade e a segurança regulatória. Então, e além disso, cumprindo esses princípios importantes, a gente está também cumprindo uma obrigação legal que foi estabelecida pela Lei das Agências Reguladoras. Então, na agenda, temos a oportunidade de apresentar à sociedade, a todos vocês, a relação dos temas que serão passíveis de regulamentação ou estudo e organizado em atividades regulatórias. Então, diferente da última reunião, como já falei, que a gente apenas discute a metodologia, agora a gente vai contribuir com as atividades que, de fato, serão incluídas na agenda. Mais uma vez dizendo, é uma primeira etapa que é essa etapa de tomada de subsídio. Então, o objetivo que a gente vai ter essa tarde é apresentar uma primeira minuta, tirar dúvidas sobre o processo de contribuição, especialmente sobre o preenchimento do formulário eletrônico. E a ideia, realmente, é nos colocarmos à disposição para sanar qualquer dúvida e permitir que vocês possam contribuir da melhor maneira possível e da forma mais efetiva possível para a nossa agenda regulatória, que, quando eu digo nossa, não é a nossa, da ANEL, mas sim uma agenda regulatória do setor elétrico. Então, para isso, como é que a gente vai se organizar hoje? Primeiro, a gente vai fazer uma apresentação coordenada pelo GDG, a Andréa e a Andréa Ramon. A Andréa, primeiro, vai fazer uma parte inicial falando da agenda, dos objetivos dessa tomada de subsídio. e o Andréa Ramon depois vai falar especificamente do formulário e as formas de envio das contribuições. Em seguida, a gente se coloca à disposição para responder, dar esclarecimento, responder dúvidas, de preferência aqui, nesse momento, no chat, mas depois a gente oportuniza e dá abertura para que vocês possam, não só de forma escrita, mas se houver tempo, obviamente, a gente facultar o uso da palavra e se colocar aqui à disposição para responder. da mesma forma como eu falei na reunião anterior, eu peço encarecidamente que a gente puder deixar o microfone desligado no momento da apresentação, para a gente não ter muito ruído. E, diante disso, eu passo aí a palavra para a gente já começar para a Andréa iniciar a nossa apresentação de hoje. Bem, gente, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos esse momento aí dos esclarecimentos para a tomada de subsídio. Eu vou pedir para o André apresentar a apresentação, fazer a... transmitir, né? Projetar aí, né? Projetar, isso. Para que a gente possa começar a fazer a apresentação. Então, a gente está praticamente assim, iniciando a participação popular, né? Da sociedade para contribuir com a elaboração da agenda regulatória de 2021, 2022. E a gente está na fase da tomada de subsídios, que é um momento em que a sociedade pode contribuir com as atividades que... indicando as atividades que entende que sejam importantes para que a gente possa incluir na agenda regulatória. Pode passar, Andréa. Bem, a gente traz assim como... como valor, um dos valores principais da agenda regulatória e é um valor que a gente quer ressaltar bastante, né? É a previsibilidade, tá? Então, a agenda regulatória, ela... é utilizada como um instrumento de comunicação com a sociedade das ações, das atividades que a NEO vai fazer ao longo desse período, as atividades... as ações, as atividades regulatórias, aquelas que implicam em participação da sociedade e que vão resultar em normativos. As entregas, ela tem por foco a sociedade, então, a gente sinaliza na agenda regulatória aqueles momentos em que tem a maior participação popular, que são as consultas públicas, e a publicação da resolução normativa. A nossa agenda, ela é anual, mas ela tem um horizonte bienal. A gente chama de agenda deslizante. Apesar da gente fazer a previsão para dois anos, mas a cada ano a gente vai... a gente tem um novo momento para poder pensar a agenda e repensar tanto aquelas atividades que já estão sendo previstas na própria agenda, quanto outras que, porventura, sejam necessárias que a gente inclua. Pode passar. Bem, na metodologia para a elaboração da agenda regulatória, a gente faz um diálogo prévio com a sociedade, que é principalmente nesse momento da tomada de subsídio. A gente quer escutá-los para ver, para perceber o que vocês entendem como sendo importante para que conste na agenda que a ANEL se debruce sobre essas atividades para que sejam regulamentadas, para que sejam normatizadas, enfim. A agenda é organizada por temas e nós fazemos uma priorização de atividades. Assim, temos um elenco de atividades consideradas prioritárias, outro elenco considerado ordinárias e as demais consideradas indicativas. As indicativas, elas não têm cronograma previsto para o ano vigente, então, essa 2021-2022, as indicativas não terão nenhuma entrega prevista para 2021, apenas para 2022. As prioritárias, como o nome diz, são as que são consideradas mais importantes prioritariamente, para que sejam analisadas prioritariamente. E isso é analisado através de uma matriz GUT. Quando nós pedimos por meio do formulário a participação de vocês e a indicação da sociedade, existe um momento lá, um item que é justamente para fazer essa priorização. A agenda inclui toda atividade normativa da agência e nós estamos também fazendo, quando necessário, a revisão de forma simplificada para que ela possa retratar a atualidade de uma maneira mais verdadeira, mais atual mesmo. Então, para a revisão a gente não passa mais por audiência pública ou por tomada de subsídio, de forma a dar uma celeridade maior para contemplar as atividades que estão sendo normatizadas pela agenda. Pode passar. Aqui é uma trilha da nossa metodologia, um pouco o que a gente já fez, onde nós estamos, o que falta fazer. Então, a gente começa a elaboração da atividade da agenda regulatória verificando a data de aprovação. Então, a última, a agenda tem que ser deliberada em reunião pública de diretoria e a gente verificando qual a última reunião, nós fazemos uma previsão de forma a que todos os momentos possam ser contemplados a tempo que a gente consiga aprovar a nossa agenda regulatória. Bem, daí vem a definição do calendário, as discussões prévias, uma validação interna e depois a gente abre a tomada de subsídios, que é esse momento justamente que nós estamos. na tomada de subsídio nós apresentamos as atividades que estão em curso e as que estão previstas na atual agenda, mas com espaço para que a sociedade possa apresentar novas atividades também. Com isso, nós, essas contribuições são feitas por meio de formulário, que nós vamos falar um pouco sobre ele aqui, explicar como contribuir. e depois de encerrada essa fase de tomada de subsídio, nós compilamos as contribuições que foram feitas por meio do formulário, tem a fase da elaboração da nota técnica e a elaboração da minuta da agenda regulatória com base nessas contribuições e na análise da agência. Essa minuta passa pela avaliação da diretoria colegiada e, após isso, nós abrimos um momento de audiência pública para apresentar essa minuta da agenda regulatória, mais um momento da participação da sociedade, é um dia só. No ano passado, nós fizemos uma sessão presencial, esse ano, vamos ver como é que vai ficar, mas, enfim, mas, de qualquer forma, faremos essa audiência pública. Depois da realização da audiência pública, em que também nós vamos receber contribuição da sociedade, essas contribuições serão analisadas e aí é elaborada a agenda final que vai ser deliberada pela diretoria, mais uma vez, e aí vem a publicação. Então, essa deliberação da diretoria está prevista para dezembro, dia 8 de dezembro, que é a penúltima RPO. Pode passar, André. aí é um cronograma onde estão destacados os momentos de participação da sociedade, então, nós estamos nesse momento da tomada de subsídio no dia 18, né, que é o webinar, que é esse que nós estamos realizando agora, que está bem aí no meio da tomada de subsídio. a tomada de subsídio tem previsão para terminar no dia 9 de outubro, é na sexta-feira, está marcadinho aqui 10 e 11, mas é dia 9 que está lá marcado e depois do dia 9 nós vamos fazer essa compilação, essa análise, a nota técnica e a minuta proposta a partir das contribuições e da análise da agência vai ser deliberada na reunião do dia 10 para abertura de audiência pública para a apresentação dessa agenda regulatória já dessa minuta e oportunizar novamente a participação da sociedade e nós estamos prevendo que a audiência pública aconteça no dia 19 de novembro, é somente um dia, nesse dia vocês vão poder, a sociedade vai poder apresentar novas contribuições que serão analisadas e avaliadas e a previsão é que no dia 8 de dezembro na reunião pública de diretoria a gente possa, a ANEL possa aprovar a agenda regulatória construída a partir da participação de todos. Pode seguir. A tomada de subsídios, o objetivo é obter a contribuição para o processo da elaboração da agenda regulatória. Então, como eu disse antes, a gente fez essa metodologia com a contribuição prévia, nós não apresentamos nada pronto, apenas as atividades que estão em curso como indicativas ou como impulso mesmo, que ainda não concluíram, mas com a oportunidade que a sociedade apresente novas atividades também. Então, são objetos das contribuições, essas que já estão em andamento, as atividades previstas para iniciar em 2021, que na agenda atual estão como indicativas, e novas atividades. As contribuições, elas devem ser enviadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, que nós vamos explicar depois como é que se dá o preenchimento. Pode passar, André, tem mais alguma coisa? É isso. Aí, aí nós vamos, o André agora vai apresentar o formulário, apresentar campo a campo, as coisas que nós pedimos para poder atingir aqueles objetivos, como eu falei, inclusive de classificação das atividades como prioritárias, ordinárias ou indicativas, para, também tem algumas, algumas perguntas que nós fazemos para que a gente consiga avaliar a proposta feita, inclusive classificando nos temas também, e estamos, o André vai apresentar agora o formulário e depois estamos abertos às perguntas, aos pedidos de esclarecimentos em relação a isso. Obrigada. Obrigado, André. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo? Sim, André. Ok. Bom, como a André colocou, agora vou falar sobre o formulário para imprimir as contribuições. Antes de entrar no formulário, propriamente dito, eu queria pedir uma gentileza a quem está participando aqui dessa reunião. nós conseguimos gerar uma lista com o nome dos presentes, mas não conseguimos identificar as instituições. Então, se vocês puderem, por gentileza, no chat dessa reunião do Teams se identificar, dizendo de qual empresa, qual instituição vocês são, isso nos ajuda depois a fazer a consolidação das informações. sobre o formulário. Primeiro, vou mostrar aqui uma visão geral do formulário, como é que ele é composto. Tem uma primeira página que trata da identificação de quem está contribuindo. A gente quer saber quem é que está mandando essa informação. A gente entra na parte da atividade, ou seja, qual é a atividade que a pessoa que está contribuindo entende que é importante constar na próxima agenda regulatória. Para cada atividade sugerida há um detalhamento que deve ser inserido. Esse detalhamento é dividido em quatro partes. Essa parte inicial de tema, impacto e classificação é obrigatório só para novas atividades, mas ainda assim se o contribuinte quiser mandar novas informações sobre atividades já existentes na agenda também é permitido. e o último item de detalhamento é a priorização e esse é um item obrigatório tanto para as novas atividades como para as vigentes. O André já destacou a importância da priorização. Essas atividades classificadas como prioritárias integram o nosso plano de gestão anual, representam o compromisso mais firme de entrega da ANEL. Em caso de necessidade de revisão da agenda por situações como a gente passou recentemente aqui, estamos passando da pandemia, esse grupo de atividades prioritárias são aqueles que a gente tenta não impactar nos processos de revisão da agenda, então é extremamente relevante para nós definir quais são as atividades prioritárias, quais são aquelas que representam o foco principal de atuação da agência nos próximos anos e essa é uma informação relevante para qualquer atividade que vai estar inserida na agenda. E ao final há uma página de avaliação para que cada contribuinte possa dizer o que achou do processo e como é que ele pode melhorar para as próximas edições. Então o que a gente vai fazer agora é passar por cada uma dessas páginas de informação que tem que ser preenchidas no formulário. A primeira como eu havia colocado é a identificação essas são informações obrigatórias e necessário que ela seja fornecida de maneira adequada. A gente tem hoje, por exemplo, já uma série de contribuições se a gente entra no sistema do formulário para a gente ver que boa parte ou se não a totalidade são testes que estão sendo executados para a sociedade para conhecer um pouco mais o formulário. Isso não há problema algum em fazer isso mas o filtro que a gente vai fazer depois para saber se é só um teste ou se realmente é uma contribuição efetiva é por conta dessa página de identificação. Aquelas contribuições que não estiverem adequadamente preenchidas vão ser consideradas vão ser consideradas apenas testes e não entram para a consolidação final das atividades da agenda. Uma informação importante aqui é que aquelas contribuições que não são de instituições, de empresas, de órgãos, de governo, mas são contribuições individuais no campo instituição basta informar que é uma contribuição individual ou pessoal ou da melhor forma que queira descrever só para a gente não perder essa informação também quando for fazer a consolidação. Então, esse é o formulário de identificação basicamente instituição, o nome e o e-mail e o e-mail é importante caso a gente queira entrar em contato para tirar alguma dúvida ou compreender melhor a contribuição que foi feita. Então, é importante a gente conseguir ter essa possibilidade de retorno com aqueles que contribuíram. passada a questão da identificação, a gente entra com a definição da atividade para a qual se está contribuindo. Como a Andrea falou, a gente tem dois tipos de contribuição. Uma, eu posso inserir uma nova atividade, ou seja, é uma atividade que não está presente na agenda atual ou então eu posso fazer referência a uma atividade da agenda atual que vai ter continuidade já prevista para 2021 ou então está prevista para se iniciar em 2021. Como a nossa força de trabalho é limitada, a gente não consegue fazer todas as atividades, fazer tudo que gostaríamos, então, é importante também ter essa indicação da sociedade se aquilo que está previsto para ter continuidade ou para... André, seu microfone fechou, André. deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o microfone dele. Não. André, faz o teste sai e entra de novo se estiver escutando a gente. A gente projeta aqui a apresentação. desculpa se eu não estava ouvindo. Alguém fechou meu microfone aqui, sem querer. não sei até onde vocês estão acompanhados a apresentação. Antes desse slide, André. Estava um pouco antes do slide, André. Nesse aqui. Assim, aí eu só reforçava o pedido que o Rodrigo fez, Deixar o microfone fechado, não tem interrupção, mas quem estiver fechando o microfone, lembrar de deixar o meu aberto, senão fica prejudicado. esse aqui, então, estava só dizendo dos tipos de atividades que podem ser inseridas. Eu vou retomar isso aqui nos dois slides seguintes, então acho que não tem muitos prejuízos. Esse aqui eu estava apenas mencionando que se você tiver interesse em se manifestar de uma atividade que já consta da agenda regulatória, seja para ter continuidade em 2021, ou ser iniciada em 2021, essa lista está aqui à disposição, basta selecionar a de interesse e que para facilitar esse processo de seleção dessa atividade, a nota técnica elas são todas elencadas de forma agrupada para facilitar a leitura de todos aqueles que desejam contribuir. Agora, se a ideia é contribuir com uma nova atividade, basta selecionar essa primeira linha, nova atividade, e aí a pergunta seguinte dizer qual é o nome da nova atividade que está se propondo, certo? Então, essas duas perguntas compõem essa caracterização da atividade, pode ser uma nova atividade, ou então uma atividade que já existe para vocês contribuírem. Definida qual é a atividade, a gente entra em uma série de questões agora, essas iniciais são obrigatórias apenas para novas atividades, mas, novamente, podem ser também objetos de contribuição, seu contribuinte assim desejar. A primeira dessas questões é a de tema, que basta identificar-se a um assunto relativo à distribuição, à geração, à P&D, à eficiência energética, para que a gente possa depois organizar a nossa agenda em função de temas, então, essa é uma primeira informação. tem uma segunda informação que está relacionada com o impacto dessa atividade. São três questões, basicamente. Qual é o problema que se busca resolver? Ou seja, qual é o problema que está ocorrendo e que tem que ser solucionado? A segunda pergunta é por que é necessária a intervenção da ANEL? Por que é a ANEL que tem que resolver essa questão? e o último, que é extremamente relevante, qual é o objetivo que se busca ao resolver esse problema? Ou seja, o que é que eu quero alcançar? Esse conjunto de perguntas nos ajudam a identificar melhor a relevância da atividade, a entender melhor o que está sendo proposto, porque, às vezes, apenas o nome não é suficiente para a gente compreender aquilo que o contribuinte está querendo expressar. E esse conjunto de perguntas também nos auxilia a determinar se essa atividade deverá ser objeto de análise de impacto regulatório ou não. Se alguém quiser mais informações sobre a análise de matéria regulatória, deixamos o link aí embaixo da página da ANEL que trata desse tema. A questão seguinte é de classificação e essa aqui tem muita relação com a gestão do nosso estoque regulatório, porque a gente quer saber, basicamente, se o que está sendo proposto é um aperfeiçoamento de uma regulação vigente, ou seja, a norma já existe, mas precisa ser aperfeiçoada, se ela decorre de algum comando legal superior que foi publicado e que tem que ser regulamentado, por exemplo, se foi publicado algum decreto e eu preciso regulamentar o que está no decreto, ou se é uma lacuna regulatória, ou seja, não é nada que venha de um instrumento superior, não é resolução já existente, é um novo tema que precisa ser tratado pela agência. Então, isso a gente chama de lacuna regulatória. E nos casos, quando a gente está falando de comando legal ou regulamentação vigente, a gente pede para indicar no item 11 que comando legal é esse ou qual regulamento vigente é esse. Essas perguntas que eu mencionei até agora são que elas são obrigatórias apenas para as novas atividades. em sequência vem a questão da priorização, a priorização obrigatória para todas as atividades que estão sendo objetos de contribuição. Basicamente, o que a gente pede é uma identificação da gravidade, da urgência e da tendência desse problema que está se querendo solucionar e quanto mais alta a pontuação, maior a probabilidade dessa atividade ser considerada prioritária pela agência. A partir dessa contribuição da sociedade de priorização, as áreas vão avaliar todo esse material, vão fazer a priorização do ponto de vista da ANEL e aí essas que tiveram uma pontuação mais alta são levadas para a diretoria decidir realmente quais são as prioritárias para o próximo ano. Então, essa é uma informação extremamente importante. E, ao acabar a contribuição, a opção de se inserir uma nova contribuição ou se encerrar. Esse formulário permite o envio de até 10 contribuições. O formulário que a gente utilizou ano passado era limitado a 5, a gente conseguia aumentar para esse ano para 10, mas se ainda assim for necessário um número superior de contribuições, basta entrar novamente no formulário e ter acesso às outras páginas para poder inserir as demais contribuições. E, ao final, tem três questões de avaliação. Uma é uma forma de pontuar a tomada dos subsídios, se a forma como ela está sendo desenvolvida está adequada ou não. E, depois, dois espaços para sugestões. Um sobre a estrutura da agenda e, quando a gente fala de estrutura, a gente está falando quais são os temas que estão apresentados na agenda regulatória, a forma de priorização das atividades está adequada, a periodicidade das entregas, se o calendário de seis meses que a gente faz é adequado para a sociedade. E a última questão é as sugestões para aprimoramento do processo de elaboração da agenda. e o que vai ser muito útil para o nosso próximo ciclo de construção da agenda regulatória. Ou seja, se essa tomada dos subsídios prévia está sendo adequada, se o uso do formulário eletrônico precisa ter alguma melhoria, se a audiência pública está sendo suficiente para a sociedade poder contribuir. Então, aqui a gente está ouvindo as sugestões de vocês para que a gente possa ter um instrumento cada vez melhor dentro da agência. com isso a gente acaba de dar essa visão geral do nosso processo de tomada dos subsídios do formulário e temos aí essa página que está apresentada para vocês que as pessoas que quiserem contribuir é só chegar nesse endereço selecionar tomada dos subsídios 9 de 2020 que é da agenda regulatória e lá vai estar o formulário à disposição junto com outros materiais que podem ser de interesse da sociedade. com isso a gente encerra essa fase da apresentação e aí a gente abre para eventuais dúvidas que as pessoas tenham. bom, se alguém tiver alguma questão se tiver algum ponto que não tenha ficado claro ou se tem algum ponto que gostaria já de sugerir alguma melhoria a gente pode fazer isso por meio do chat que está disponível ou então se a pessoa quiser se manifestar pode também levantar a mão que a gente vai tentar esclarecer. André, já tem uma pergunta aqui para que eu vou ler da Flávia Neves de Souza só um instantinho segundo a agenda regulatória 2020 e 2021 já revisada para atividade número 78 revisar os submódulos 2.2 e 2.2 A do ProRet custos operacionais regulatórios estão previstas uma CP e uma RPO ainda no segundo semestre de 2020 esta atividade não está presente na relação levantada na tomada de subsídio novo de 2020 para 2021 como já estamos em meados de setembro e até o momento não houve abertura da CP prevista ainda podemos esperar a realização da CP e RPO neste ano? Excelente pergunta Flávia a princípio na revisão que a gente fez da agenda regulatória em junho deste ano havia a expectativa de se concluir a CP e a RPO neste semestre e aí eu vou falar de forma geral talvez não necessariamente sobre essa atividade porque eu não lembro exatamente o detalhe dela se ainda não teve abertura de CP a gente está chegando já talvez num momento meio crítico dessa atividade talvez uma se a gente abrir a CP nas próximas semanas talvez a gente ainda consiga concluir até o final do ano mas por enquanto a sinalização que a gente tem é que está mantido a CP e a RPO neste semestre se por acaso não se concluir se tiver algum fator que leve a abertura da CP ou então a RPO para 2021 como essa já é uma atividade de andamento ela provavelmente terá continuidade que a gente não vai encerrar ela no meio do caminho que o custo regulatório de fazer isso é muito alto então a gente vai provavelmente dar seguimento a essa atividade no próximo ano agora é possível sim a gente ter essa situação atividades que estão previstas para serem encerradas esse ano então ao final do ano haja algum atraso que a gente não consiga concluir essas muito provavelmente vão estar representadas na próxima agenda por uma questão de continuidade ainda assim se acha interessante destacar esse ponto pode ser apesar dela não estar lá na lista que a gente colocou pode colocar como se fosse uma nova atividade mas ao colocar esse nome que está na agenda a gente vai saber que se refere a que já está na agenda atual e aí a gente teria essa preocupação de vocês destacada lá também mas a princípio o que está lá até o momento é o que tem expectativa de ser cumprido ainda André nós temos duas pessoas com a mão levantada vou colocar uma observaçãozinha sobre o item específico aqui se me permitem sobre esse item específico dos custos operacionais regulatórios sim Flávio o que eu posso te adiantar te dizer que o GDG no gabinete do diretor geral que é responsável pela agenda regulatória tem feito acompanhamentos mensais e até o último acompanhamento não foi sinalizado pelo diretor relator da matéria se não me engano o diretor sandoval que teria uma postergação dessa atividade concordamos que realmente está bem está com prazo bastante curto mas a priori o relator tem encaminhado no sentido de abrir CP encerrar e a RPO ser ainda dentro desse segundo semestre caso a gente tenha alguma situação algum aviso num desses acompanhamentos do relator até o encerramento da tomada de subsídio ou abertura da consulta pública da agenda regulatória a gente volta a atualizar esses temas mas como o André Ramon mesmo disse não impede obviamente que vocês também coloquem isso como contribuição então o Luiz Fernando cola está na lista e como o primeiro para colocar pode falar Luiz Fernando é uma pergunta bem básica boa tarde primeiramente o que o que significa uma prioridade ordinária ok obrigado pela pergunta também é importante a gente reforçar esses conceitos as nossas atividades são classificadas em termos de priorização de três tipos vou começar pelas mais fáceis até chegar na ordinária o primeiro grupo é o que a gente chama de indicativas indicativas são aquelas que a gente está já vislumbrando que será necessário tratar desse tema no segundo ano da agenda regulatória que está sendo discutida então como a gente está discutindo agora a agenda 21 22 nessa agenda serão consideradas atividades indicativas aquelas que vão ter início em 2022 então tudo que não tem entregue em 2021 é uma atividade indicativa então as atividades que restam são as atividades proletárias e ordinárias proletárias e ordinárias são atividades que têm entrega envolvendo a sociedade já no primeiro ano da agenda essa nossa que a gente está construindo são as atividades que têm entrega em 2021 para esse grupo de atividades a gente separa aquelas que representam o principal foco de atuação da agência aquelas que são o compromisso mais firme de entrega são as atividades que compõem o nosso plano de gestão anual que é acompanhado pelos órgãos de controle são aquelas que para que tenha alguma alteração nos processos de revisão tem que ficar claro que não tem mais como mexer nas ordinárias só consigo mexer nas prioritárias depois de mexer nas ordinárias a grosso modo então as prioritárias representam esse compromisso mais firme de entrega então assim por exclusão as ordinárias são aquelas que têm entrega já no primeiro ano da agenda mas não estão nessa categoria de ser o principal foco de atuação da agência são atividades também relevantes que estão dentro da agenda regulatória há sim compromisso de se buscar entregar aquilo que está sendo colocado mas elas não estão vamos dizer no mesmo nível de acompanhamento que as prioritárias eu acho que é isso que caracteriza a ordinária e aí não sei se consegui responder a sua pergunta ok muito obrigado André tem mais uma pergunta no chat e em seguida tem o Ricardo Viginich que levantou a mão o Ricardo tinha levantado a mão antes o Viginich antes da elaboração da pergunta então se ele pudesse fazer é por favor obrigado Viginich a vontade boa tarde a todos parabéns mais uma vez pelo evento que vocês estão realizando isso mostra bem a transparência da agência se antecipar aos problemas e publicamente mostrar agenda regulatória então parabéns aí e a minha dúvida é exatamente a questão de processos que ainda não foram deliberados pela agenda que pela agência né que eram processos que estavam na agenda para serem resolvidos este ano e foram dilatados para o ano que vem e então isso para mim acho que tem que ser a prioridade número um né sempre e principalmente com a pandemia tem uma série de mudanças que ocorreram aí que eu imagino que a própria ANEL já deve ter estudado algumas sugestões é então a pergunta é quando é que vocês vão colocar isso se vai ser só na audiência pública ou se nós já vamos ter conhecimento um pouco antes disso e quando é que nós podemos agora nós vamos dizer as nossas prioridades e quando é que nós vamos poder ter acesso a contar o que que nós achamos que não é prioridade porque a prioridade depende de cada ponto de vista então o outro ponto que vai ser afetado principalmente os consumidores de energia elétrica eles têm que ter essa ponderação de dizer que isso não é prioridade para o consumidor porque isso afeta muito então são só essas duas colocações e acho que é importante o debate aqui porque ouvindo as perguntas surgem também para nós novas considerações então acho muito bom esse debate que vocês estão propiciando muito obrigado boa tarde obrigado Ricardo são duas questões eu vou tentar responder aqui na hora a primeira sobre essas mudanças que vão ocorrer um ponto que a Andréia destacou no início da apresentação que a gente mudou a nossa metodologia de revisão da agenda para que a gente consiga dar informação tempestiva à sociedade dessas alterações que vão ocorrendo e aí a gente já tem um exemplo que pode que vai acontecer em breve a gente teve recentemente publicada a lei que trata da questão do GSF isso aí trouxe uma série de impactos na assim para aquilo que a gente já estava planejando provavelmente isso vai ser já algum ajuste na agenda vigente então as áreas já estão fazendo essa análise e assim que a gente identificar essa eventual necessidade de ajuste a ideia é no momento seguinte já fazer essa revisão da agenda para já dar ciência logo para a sociedade daquilo que vai estar sendo alterado então nosso processo de revisão foi alterado justamente para dar essa informação de forma tempestiva daquilo que vai estar acontecendo além disso nosso processo de construção da agenda 21-22 conforme a Andrea colocou só vai ser aprovado em dezembro até lá a gente já vai ter uma noção muito mais clara daquilo que a gente vai conseguir concluir ou não este ano do que nós temos hoje hoje a gente tem uma expectativa vamos ver se ela vai se concretizar no final do ano então no momento que a gente for fazer a apresentação da agenda regulatória construída com a contribuição de vocês e colocar isso em audiência pública provavelmente lá já vai estar sinalizado quais são essas atividades que estavam previstas para 2020 e que a gente acha que vai sofrer algum atraso e terão que ter continuidade em 21 então acho que isso é sobre a primeira parte da sua pergunta e a outra que também é extremamente relevante é a questão da prioridade o que não é prioridade porque se a gente coloca tudo com prioridade nada é prioritário fica tudo no mesmo patamar esse momento para discutir isso vai ser na audiência pública já com a proposta da agenda porque a gente vai ter a agenda construída dizendo é isso que a gente considerou prioritário e isso não é prioritário isso são as ordinárias nesse momento pode haver uma discussão nos dois sentidos olha isso aqui deveria ser prioritário e não é isso aqui que vocês colocaram como prioritário não deveria ser prioritário é uma atividade comum de acompanhamento então esse momento da audiência pública serve para isso e aí eu queria lembrar uma contribuição dos conselhos de consumidores no ano passado que nós temos na atual agenda uma resolução que trata dos conselhos de consumidores ela não estava colocada como prioritária inicialmente mas houve uma manifestação dos conselhos e ao final ela saiu como uma atividade prioritária dentro da nossa agenda regulatória então eu não sei se eu consegui responder Ricardo se você for alguma dúvida eu só queria agradecer aproveitar e agradecer as suas palavras na verdade até em nome do diretor geral que é o diretor que é responsável pela agenda regulatória não à toa é o gabinete dele que está conduzindo o trabalho ele sempre disse desde o primeiro dia que assumiu na diretoria geral que a maior virtude que a agência pode ter é de ouvir então é por isso que a gente tem feito isso e agradeço apesar de a gente saber que é nossa obrigação saber ouvir e colocar no escrutínio da sociedade e principalmente o conselho dos consumidores e aí nesse aspecto eu retribuo o agradecimento também agradecendo sempre a sua contribuição em todos os processos onde a gente vai na conta Covid a gente relacionou muito na época e sempre você estava lá presente representando os consumidores não só os conselhos de consumidores do Paraná que são atendidos pela Copel mas enfim também nos conselhos de consumidores auxiliando os outros conselhos então agradeço muito a participação e reforçar isso que o André Ramon disse a agenda regulatória é uma agenda dinâmica muito em função das demandas que são dinâmicas também do setor o André citou a questão de GSF mas não tem como deixar de citar a questão das resoluções e atividades que a gente tem que fazer em função da pandemia do Covid então muita coisa teve que ser ajustado e até um colega daqui da agência lembrou que os nossos recursos são limitados então a gente tem que ir definindo também as prioridades para que essa função ótima convije entre recursos limitados e uma demanda crescente mas é só isso que eu queria comentar e agradecer mais uma vez a sua participação bem a próxima pergunta que está no chat é da Camila Capobiango Martins e ela pergunta caso o agente tenha necessidade de incluir mais de 10 itens na sua contribuição como proceder dada a limitação é necessário utilizar duas identificações diferentes Obrigado Camila não não é necessário pelo contrário é ideal que use a mesma identificação não há problema nenhum com relação a isso o que vai acontecer é que quando chegar na décima contribuição não vai ter mais opção de inserir uma nova já vai para a página final de avaliação e aí após a avaliação passa a entrar novamente no formulário vai ter que se identificar novamente mas pode ser a mesma identificação e recomendável que seja a mesma identificação e aí pode ter a opção de incluir mais 10 e se for necessário pode repetir esse processo quantas vezes for necessário acho que tem acho que não sei se respondi Camila se for mais alguma dúvida fique à vontade para apontar a Camila disse que está ok e agradeceu acho que nós não temos mais questões não tem outras pessoas também com mão levantada nem outras perguntas no chat bom Rodrigo isso é o que a gente gostaria de apresentar acho que foi muito rico e aí eu acho que a gente talvez possa se não haver mais perguntas já então se encaminhando para o encerramento não perfeito eu queria agradecer mais uma vez a equipe do GDG em nome do diretor geral André Ramon Andréa Ulisses Fabrício Luciano enfim todo mundo que contribuiu para a elaboração agradecer também a todos que participaram a gente teve participação de consumidores de agentes enfim como eu disse mais uma vez a agenda está para a sociedade para o setor elétrico e nós da agência reguladora somos um instrumento para isso então nos colocamos mais uma vez à disposição aguardamos as contribuições a gente viu que teve muito teste muita tentativa ali o pessoal já se familiarizando com o formulário aguardamos essas contribuições para a gente poder encerrar a tomada de subsídio e aí já partir para a nossa próxima etapa e aí mais concreta cada vez mais afinilando para chegar até o final em dezembro com a nossa agenda regulatória já 21, 22 à disposição da sociedade do mais do que eu tenho é isso se você não tiver mais nada para colocar André a gente pode declarar encerrada aí a reunião ok boa tarde a todos boa tarde pessoal muito obrigado aí bom final de sexta-feira bom final de semana boa tarde obrigado semana sucesso abraço obrigado obrigado ao final de semana tchau E aí 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 E aí